oportunidade de mostrar uma metodologia pra vocês, eu tenho aí uma atuação com mais de 28 mil alunas, então é uma metodologia que já foi comprovada, que tem resultado, que dá resultado pra grande maioria das alunas, mas eu fiz o mapeamento aqui com várias questões que eu recebo diariamente aí de pessoas diferentes no meu inbox, no meu direct aí das mídias sociais, são pessoas que não conseguem atuar com jato de plasma, às vezes elas olham lá e tem muita dificuldade em entender como elas podem ganhar com a atuação do jato de plasma, e a comunidade do jato de plasma lucrativo, ela vem mapeando esses problemas que as pessoas vêm trazendo pra mim, as profissionais vêm trazendo aqui pra mim, e eu quero mostrar pra vocês que tem uma grande dificuldade de iniciar na técnica aí, que é possível você ter sucesso com a